Concentração em grama por litro. Você saberia como é que a gente trabalha esse tipo de relação nos exercícios de química? Fica comigo que depois da vinheta a gente já mata essa questão. Margavel é a Professor Marques aqui contigo. A gente já vai matar essa questão sobre concentração, mas antes de mais nada, não esquece, já deixa o seu like e se inscreve no canal que lá no fim você acaba esquecendo. Então já deixa o like e no final, se você não gostar, você tira. Beleza? Combinado? Então bora lá, vamos resolver essa questão. Para a gente resolver essa questão, vamos trabalhar um pouquinho o seguinte, concentração comum. O que é concentração comum, Marques? Concentração comum, olha o que está escrito ali, é a relação entre a massa de soluto e o volume da solução. O E lá da matemática é igual. Relação é a divisão. Concentração comum a gente representa por C. Então concentração comum, C, é. Então é o igual da matemática. Relação, relação é divisão, entre a massa de soluto, massa é M. Soluto a gente usa o índice 1 para representar ele. Soluto é o que a gente está dissolvendo em alguma coisa, então eu coloco M1. Assim eu entendo que é a massa do soluto. E o volume da solução. Solução é aquela história do soluto mais solvente. Por exemplo, água com sal. Sal é o soluto. Água é solvente. Água com sal é a solução. Então aqui eu colocaria simplesmente V. Quando a gente fala da solução, a gente não coloca índice nenhum. Então é só V. Matematicamente, essa é a relação que a gente utiliza para matar esse tipo de questão que trabalha com concentração comum. Essa massa tem que ser dada em gramas e esse volume tem que ser dado em litros. Beleza? Vamos tentar aplicar essa ideia aqui no exercício. Olha só. 30 gramas. Isso aqui é o M1, a massa do soluto. 30 gramas. O V é isso aqui, a solução. Então o volume são 400 ml, mas eu não posso fazer a conta assim. Eu tenho que usar o volume em litros. Certo? E quantos litros seriam, Marx? Basta a gente lembrar que 1.000 ml equivale a 1 litro. E aí você pergunta, como é que eu faço para 1.000 virar 1? Eu divido por 1.000. Então eu pego 400, opa, cliquei sem querer aqui, eu pego 400, divido por 1.000, então eu vou ter 0,4 litros. Prontinho, está convertido. Então se eu pensar naquela relação que a gente viu lá em cima, a concentração é o M1 sobre o V. Então a concentração seria a massa que está aqui, 30 gramas, dividido por volume. 0,4 litros. Não esquece que tem que ser em litro, tá? 0,4. Aí, fazendo as contas da matemática, você vai chegar em 75 gramas por litro. E aí, a gente tem como resposta alternativa B. Então aqui, a resposta é B de Boston. Boston. Maravilha! E é isso aí. Finalizamos essa questão. Espero que eu tenha te ajudado. E a gente se vê num próximo vídeo. Goodbye, como eles dizem, lá. Tchau, tchau!